E aí pessoal, ouvintes por um aqui, se chegou aí bem, eu estou aqui com um novo vídeo por vocês, galera, eu estou aqui com um novo vídeo por vocês de The Evil Within, estamos no nosso sexto episódio aqui da série, então galera, no último episódio a gente basicamente achou aquele doutor que estava com a gente lá na van, e olha só, os ruídos excessivos, não sei o que, não sei o que, beleza, por exemplo, para abrir as potas com patada, mas eu não faço abrir as potas com patada, porque as potas com patada são ele, então continuando aqui, para quem não viu o último episódio é só passar aí no canal que tem uma playlist de reprodução de The Evil Within, então galera, se vocês quiserem que continue essa série, deixa aqui embaixo, comenta e compartilha com os amigos, então vamos bater uma meta aqui de 2 mil likes nesse vídeo aqui de The Evil Within, então está muito bacana a série mesmo, então vamos lá, o doutor está lá embaixo esperando para que eu abra a alavanca, mas antes de abrir a alavanca, vem louca, vem mulher louca, que susto, meu Deus, eu explodi ela, beleza, continuando aqui, o cara está esperando Cadê meu machado? Ih galera, era só uma vez que eu podia usar o machado, pelo visto, será? Vamos olhar aqui no meu inventário, é, acho que só uma vez eu podia usar o machado, então olha só, aqui eu tenho as nossas balas, mas eu não tenho tanta bala, e ele quer que eu abra a alavanca e dê cobertura para ele, então eu vou precisar de bala, porém eu só tenho uma, esse é o problema, então eu estou procurando por aqui algum tipo de bala, ou algum tipo de munição, mas eu não estou achando, mas tem Temos um porão aqui, opa, a gente veio por aqui, para onde que eu estou indo? Estamos voltando, mas tudo bem, ok, vamos ver aqui, não era aqui que eu estava, mas tudo bem, temos fósforo aqui, bala que é bom não tem, né amigos, mas tudo bem, como que eu vou dar cobertura para ele se eu só tenho uma bala? Esse é o único problema, vamos tentar, né, vamos usar só quando for muito importante que eu use, então, olha só, tenho que abrir essa alavanca aqui, vamos lá, abre a alavanca Puxa a alavanca, na verdade, vai começar a abrir lá embaixo, que o cara vai passar no caso, né, então vamos lá, ok, agora eu tenho que descer para ajudar ele, ou eu fico aqui em cima? Eu não faço ideia, o doutor está ali, eu vou ficar dando cobertura para ele, você pega o negócio dizendo, me chama, me acha, é tipo isso, vamos lá Ok, eu não entendi, a distração é ele, então Só vai mesmo? Cara, o que você está fazendo aí? Eu não vou gastar meu tiro com você não, vamos embora, eu vou, eu vou descer, e daí, opa, tinha um cara aqui embaixo, meu Deus, quanta gente, vamos embora, vamos continuar andando, vamos ignorar eles, a única coisa que a gente precisa É passar por aqui, então vamos lá, a gente só tem que passar aqui, então vamos embora, galera, a gente tem que ir atrás do Leslie, que é o carinha de branco, então Ai meu Deus, vou matar ele Ai, fiquei sem bala, ai meu Deus, me atirou, vamos embora, corre daqui, corre daqui, corre daqui, corre daqui, meu Deus Como que eu abro isso aqui? Eu não sei abrir isso aqui não, meu Deus do céu Estou com o problema muito sério Ai, como que eu abro isso aqui? Ai, que droga, vamos lá, eu só vou me matar, eu acho que só vou me matar conseguindo fazer Eu só vou me matar, eu só vou me matar, vou me matar, vou me matar Uh, consegui desviar, boa Será que é por aqui? Não Ui, desce Ah Meu Deus, galera, isso aqui tá frenético Morri Eu realmente não sabia como sair dali, mas tudo bem Muito triste Altamente triste, estou no momento Mas Não sei o que que eu faço da minha vida, galera O que que eu faço pra sair desse cara, velho? Olha só Esse aqui sou eu pensativo aqui Ok, pelo visto tem que ficar de olho aqui Eu já abri pro cara? Não, vou abrir agora Ou já abri, já abri, pelo visto Só não sei onde é que ele tá Então é pra eu descer agora E dar cobertura para ele Não é? Acho que eu já abri Vamos ver se eu já abri Mas devia ter zumbi aqui se eu tivesse aberto, não? Porque eu morri da última vez, muito bosta Vamos regenerar isso aqui pra gente correr melhor E olha só Vamos ver se a gente abriu Abrimos, ok Vamos bem stealth mesmo Pra ninguém ver a gente Porque se eu for na loucura Como eu fui da última vez Eu não vou conseguir fazer as coisas direito Então ainda tem um tiro Isso é bom A gente tem que descobrir como abrir aquilo ali Ninguém me viu ainda Eu tô relaxada Porque pelo menos tem aquele olho ali em cima Que me mostra se alguém me viu Ou não Me viram Me viram Ah, temos uma coisa aqui, ó Beleza, consegui Ok Ainda bem que eu vi isso aqui Eu não consegui acertar Não dá pra gente acertar aquilo ali Mas tudo bem Eu vou dando a volta aqui Ele não está me vendo Ele não está me vendo Amém Ui Me viu Me viu não O que foi isso? Olha só Vou tentar atirar bem ali Olha só Vai todos os zumbis que estiverem aqui Eu tenho que ir bem escondida mesmo Isso que eu não gosto Porque eu não sou muito boa Ah, meio stealth Então Calma aí, galera Vou tentar subir aqui Ih, me viram Quem me viu? Ui, me viu, cara Sai daqui Sai daqui, nega Sai daqui Meu Deus do céu Olha só O cara da arma está bem aqui Pelo visto Eu tenho que matar ele Eu pego a arma dele Ok Isso é bom Ele não morre Eu só tenho um tiro Ah O que eu peguei? Peguei um Não sei o que Não sei o que Vai Ai meu Deus Galera do céu Quando começa a tudo estar certo Eu me ferro Ok Vai embora Vai embora tu também Morri Nossa, galera Está muito ruim esse episódio Para eu conseguir passar Muito ruim mesmo Porque eu não entendi direito O que é para fazer, entendeu? Eu sei que é para a gente Atrás do Leslie Isso eu sei Olha, está abrindo ali Bem devagar Se você prestar atenção Não sei se você prestar atenção Ok A gente não tem mais nenhum tiro Estamos sem vida nenhuma O que aconteceu com o meu save? Não sei Vamos pegar aqui o que a gente tem E vamos tacar Olha só Aqui a gente tem fogo Pelo menos Ok Então pelo visto O que aconteceu? A gente pode usar o que? A gente pode usar a seringa Olha o cara ali Agora a minha saúde está melhor Vamos subir aqui E eu acho que o cara de cima Já está morto Pelo menos isso A gente já matou o cara daqui de cima Então vamos entrar aqui E olha só Um zarpão Beleza Dá para a gente usar ele? Cadê ele? É aqui Ah, a gente precisa construir Pelo visto Eu não entendi direito Vamos lá R Cambiar Calma aí Calma aí Vamos ver Olha só Criar virote A gente precisa de dois desse negócio aqui E o que a gente tem? A gente tem dois Eu estou clicando no R Não entendi Mas tudo bem Ah não Usei outro negócio da minha vida Mas tudo bem A gente tem bala aqui Boa Tudo que a gente precisava Vamos Eu não entendi a lógica Ele está com a tocha na mão E acendeu o isqueiro Mas tudo bem Vamos recarregar aqui as balas Só que seguimos duas Mas isso é bom Vamos matar o cara aqui Bem de boa Sem precisar Gastar a bala Então Ah Mata ele Mata ele Mata ele Meu Deus Ele não morre velho Os caras aqui Tipo Tem que bater muito Para eles moerem Gente do céu Olha isso Muito chato isso aqui Queima ele Ok A gente tem aqui um isqueiro Pelo menos E temos ali O que é isso? Não me diz que é uma bomba Acho que era isso Que a gente precisava A gente tem que ligar isso aqui Vamos ver O que aconteceu? Vamos ver Ui Já entendi Já entendi o que aconteceu Ali Quando eu ligo isso aqui Olha só Vai começar a cair Coisa aqui de cima Então vamos embora Tomara que ninguém Use isso aqui Porque isso é muito Perigoso Meio mal Olha só Aqui na maleta Temos uma Agora sim Agora estão falando Minha língua Beleza Temos uma escopeta Vamos Eu queria criar Um acesso rápido Tudo bem Vamos ver aqui Temos aqui a escopeta Vamos desarmar Isso aqui Que a gente precisa Ele está Tocando no fio Muito bem Dentro da casa Foi a melhor coisa Que eu já Quis fazer aqui Olha só Aqui para se esconder Eu não quero me esconder Então a gente pode voltar agora Opa Tem um negócio aqui Ele está vigiando Não podemos ir Quem está vigiando? Eu entendi Quem está vigiando Mas ele falou Que alguém está vigiando E que a gente não pode ir Ó Temos aqui Opa Ainda bem Gostei muito O negócio desse jogo É você prestar muita atenção No que está acontecendo Galera Porque se você não prestar A gente vai ter problemas Eu não vou usar essa alavanca Aqui Vamos usar Vai Vamos ver o que vai acontecer Ativou ali também Então a gente tem duas alavancas Que podem ativar Dois locais Opa Tinha um cara aqui Vamos esperar ele vir para a porta De novo A gente chuta a porta Meu Deus do céu Por que eu não chutei a porta? Meu Deus do céu Queima ele Mano Esse cara já Eu não quero gastar tiro Pelo amor de Deus Ah velho Está muito difícil sair dessa parte Na moral Muito mesmo Eu estou ficando extremamente puta Vocês não tem noção Internamente eu estou puta Fora não Fora eu estou moncase Fora eu estou alegre Entendeu? Fora é outro nível Então Vamos prestar atenção O que que eu posso fazer aqui? Eu tenho que tomar muito cuidado A gente pode subir por aqui Galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Me desculpem não ter passado dessa parte Mas realmente está impossível E se vocês tiverem alguma dica Para essa parte Comenta aqui embaixo Porque eu realmente Não estou conseguindo Então deixa sua dica aí embaixo Acho que vai me ajudar muito E até o próximo vídeo aqui De The Evil Within E falou